Ouvirão está falando, o céu está na moda Eu sinto a malha, os filhos se comporam A bonha moda, a barulha no chão Eu sinto a mulher Vou ver com mais vontade de um canal De novo, mas tem habilidade Cheguei na minha cidade, só com seu coração Não perderá tudo o ano Está virado, não te abatido, está em colchão Mas saudade do centro da central Onde tem antes, o céu está na moda Não vou se mentir ao relógio Até que nem o abrigo Eu tenho mais saudade de você Se você não se volta, eu acabei Com o RIP e o RIP e o RIP O que te conhece, o que te pede Eu vim para a direita, os traços pensam que são E com seu cartaz, eu gaste pra papá falar Se eu errar, seu top, eu vou jogar E sua cataca, minhaялda, gente não vai E o que vai evitar, forma de desculpa Que o ajuste, sempre o que faz desculpa Eu não abrigo em contra o altar Com esse si de lutar Música Alguém não vem pra levar pra frente, me achou fome Não sou mais pra mim, tá tudo que foi é Talvez eu seja o mais, mas eu sei o que que vem É mais o que ninguém, foi o que? Na sorte foi lançada, na última jornada Fico, eu vou na chegada, sei que cada vez Eu não penso em suor, porque fez o teu peito A gente vem pra mim, sou melhor Chega pra cima, ou então só Falta só pro caralho, macho Me troca em cima, mas antes de falar de alguém Coloca as tuas mãos pra cima, as tuas mãos pra cima Ninguém fez! O nosso objetivo não é dançar Mata, não pode insistir de lutar e meto Primeiro, não deixe de pé, enquanto é mulher Acho que não vai, só preciso de infarto O nosso objetivo não é dançar Coloca, não pode insistir de lutar e meto Primeiro, não deixe de pé, enquanto é mulher De fala, força e mulher